Olá pessoal, aqui é o Fábio da loja Aquapet e hoje vou mostrar umas coisinhas aqui para vocês que a gente acabou de receber e umas promoções. Vamos começar daqui, recebemos aqui Alcon Colors em flocos 50 gramas, recebemos aqui também pH Ciclídeos e Marinhos. Legal desse pH que ele tem uma escala a partir de 7.3 e consegue medir pH para Ciclídeos, que é um pH mais elevado, uma escala boa para estar medindo, um pouquinho melhor nesse sentido do que o Labicon Tropical, mas o Tropical mede em uma escala mais ácida, então vai ser de acordo com a necessidade da pessoa usar um teste pH diferente. Mais ração para beta, mini beta, pacotinho, recebemos aqui o Alcali em tubinho de 100 ml, o Flora Multi, que é adubo para planta, o Flora Glow, Alcon Basic, recebemos tamanho pequeno, tem o médio também que a gente recebeu. Gold Fish Color de 40 gramas, é uma ração em bolinha para King, o Carpa e peixes assim de médio porte no caso. Olha só também o tamanho de 100 gramas. Bottom Fish, a gente tem nesse tamanho pequeno, mas recebemos tamanhos maiores também, tá? Aqui ó, Reptolife, a gente acabou de receber, devorãozinho para a ração Tartaruga Aquática, tem o Reptolife de balde, né, que a gente também costuma vender por quilo, e as promoções, né, tá bom, além da promoção ali, deixa eu falar isso aqui antes, ó, o Alcon Holiday, que é uma ração de férias, ela dura em média 15 dias, ó, tá? E a promoção então, aqui ó. Ah, já se inscreveu no canal? Lembra de se inscrever no canal, clica no joinha aí, tá? Vamos lá, promoção. Válida por tempo até vender esse estoque aqui, ou até no máximo 30 de novembro, tá? Então, valendo até 30 de novembro, ou até vender esses aqui, tá? Acabou, acabou, já era, não tem mais como não, então é um para cada um, ó. Vamos lá, o Koi Royal Mini, alimento base para todas as carpas Koi. Ela tá 150 o balde, né, pode dividir no cartão até seis vezes, à vista, já com desconto, capa 120 reais, tá? Aí aqui, ó, a outra que tá na promoção, é alimento colorante, né, pão de color sticks, ela é 390, o balde, né, divide até seis vezes, uma vez só no cartão, capa 300 reais o balde. Olha lá, como é que é o esquema da ração, tá? É em sticks, meio avermelhadinho, de um quilo e meio, tá? Aí tem aqui também uns potinhos da cera, olha lá, é a Vipa Chips, tá? Para todos os habitantes do fundo, ó, preço normal 60, a vista já com desconto, cai para 50 reais cada um, tá? Então a gente tá com esse precinho legal aí neles. E aqui, algumas outras também que a gente tá com um precinho bom, espirulina de 10 gramas, tá saindo 8 reais, e o Herbal Guard, né, ou Labicon Guard Herbal, cada pessoa faz um jeito, tá 8 reais também, um potinho de 10 gramas, tá? Temos aí também uns pacotinhos Vipa Chips de 18 reais, 15 gramas. Então era isso que eu queria falar para vocês, já se inscreveu, né? E quem já se inscreveu, muito obrigado, tá? Curta aí mesmo, põe o joinha, vai ajudar na divulgação do vídeo, ajuda a melhorar o canal para vocês. Muito obrigado para quem ficou até aqui, até a próxima!